O que você acha que deveria ser feito para o farmacêutico realmente poder galgar esses degraus aí, seguir esse caminho de clínica? Então, muito já se tem falado e se tem pensado nos últimos anos, inclusive na questão de mudar a formação mesmo, mas ainda não chegou aonde a gente gostaria. Ainda não existe uma unanimidade, farmacêuticos formando especificamente para a clínica, não existe. Eu já dei aula em mais de uma faculdade e agora alguma ou outra tem essas matérias na sua grade. Então, falta um pouquinho sim da formação, mas o que mais falta é o reconhecimento da população e isso vai ter que ser criado pelo próprio farmacêutico. Então, ele vai ter que se colocar no mercado, ele vai ter que aprender a mostrar o seu conhecimento e como pode ser utilizado. Na minha experiência, eu tive que criar um espaço onde eu comecei a fazer, então, marketing em cima de quais problemas eu poderia resolver. Essa é a chave da questão, coloquei o foco no problema e que eu poderia, junto com o tratamento ortomolecular, resolver aquele problema ou complementar, ou fazer algo pelo paciente que ainda não estava sendo feito pelos outros profissionais de saúde que ele estava frequentando. E eu continuo fazendo isso. É claro que agora eu já estou em um período onde o próprio paciente indica outro paciente para mim, Então, eu tenho recebido muitos pacientes por indicação, também muitos alunos, e eles sabem que eu faço esse tratamento diferenciado. Então, tem muito a indicação de aluno e agora começou a sobrepor paciente indicando paciente, que é onde todo profissional quer chegar. Eu tenho, por exemplo, pessoas que eu atendo seis pessoas da mesma família. Vem um da família, daí ele fala, não, fulano precisa vir, já vem daqui a pouco com dez pessoas da mesma família. Porque quando um paciente indica, é porque ele alcançou objetivos, ele sentiu melhor, ele viu que ele melhorou, que ele obteve uma resposta. Então, até chegar nesse nível, muitas vezes a gente tem esse outro trecho para caminhar primeiro. Então, é isso que eu falo para os farmacêuticos. Você precisa primeiro mostrar para os pacientes aquilo que você é capaz de fazer. Pode usar marketing digital, vídeos, pode criar, digamos assim, formas dentro da... Criar formas de um balconista ou do atendente direcionar as pessoas para a tua consulta. Basta você desenvolver um texto e uma forma de abordagem com esses pacientes, para que eles saibam que você existe ali como clínico e saibam quais problemas você vai poder resolver, de que forma que você vai ajudar. O primeiro passo é saber o que oferecer, colocar valor na tua consulta. Você saber exatamente quais problemas do paciente você resolve. O grande lance é saber como eu vou fazer uma anamnese, quais ferramentas eu vou utilizar, quais exames eu vou solicitar, que tipo de equipamento eu poderia utilizar para ajudar a identificar os problemas e quais os tratamentos mais adequados para o paciente do perfil A, do perfil B, do perfil C. Vou trabalhar com emagrecimento. Não, eu vou trabalhar só com pacientes de dor crônica. Não, eu vou direcionar meu atendimento para os pacientes cardiopatas. Você pode escolher áreas específicas para te ajudar a começar. E você vai ampliando conforme você vai se sentindo preparado. A questão de se preparar depende só de você.